Come, Zora. Você precisa se alimentar. Hum, que jeito, Cris. Tô sem fome. Eu tô salinta. Se tivesse vergonha na cara, né? Deixa, Zora. Isso é problema da inocência. Da inocência, Cris. Só que essa lama vai espirrar pra tudo quanto é lado. E a culpa vai ser dela. Olha aqui, ô, justiceira do oeste. Eu não tenho culpa que a Jararaca descobriu meu namoro. Ah, seu namoro, inocência. Ela é casada com ele. O marido é dela. Então, o que é isso? Você tá pensando o que? Não, não, não. Eu tô aqui na sua cara. Que saco! Ainda bem que o Ventinho não tá aqui pra ver uma cena ridícula como essa. Dona Vitória? Oh, se acalma, Dona Vitória. Tira as mãos de mim. Eu não vou fazer nada. Mas você é mesmo um lixo. Epa! Não vai começar a me ofender. Ofender? Ofender? Mas o que é ofensa pra você? Hein? Você não tem uns escrúpulos. Você não tem vergonha na cara. Meu Deus! O que o Alex viu em você? Por que você... Ah, você é tão comum. Tão vulgar. Ah, vocês... Vocês dois se merecem. Foi você que apresentou essa desclassificada pro meu marido, não foi? Dona Vitória, eu não fiz... Ah, Cris, não tem nada com isso, não. Mas como você é mal agradecida. Eu não estava errada quando eu te despedi. Você é mesmo uma oportunista. Uma interesseira. A senhora não pode falar assim com a Cris. Diz o meu filho e ajeitou aí a sua amiga pro meu marido. Ei! Alto lá! Quando eu quero uma coisa, eu consigo sozinha. Não preciso que ninguém arrume pra mim, tá? Você é desprezível. Fique com o Alex. Mas você... Você, Cristina... Você me traiu duas vezes. E você vai me pagar, Carlos. Porque eu vou te destruir.